Eita, o segundo CD do rei da pegada boa, esse vai estourar papai Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar Eu sinto sendo infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Confessa, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no círculo lá pela praia de um milhão Corri atrás tarde demais, perdi a condição De conversar, te convencer Confessa, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem o destino Pra te encontrar Pra conversar, te convencer Confessa, quero só você A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui Preso no elevador uma noite sem dormir Zero hora do relógio Zero hora do relógio, legal você está aqui E amanhã pela manhã a gente pode sair Pra conversar, te convencer Vai confessar, quero só você Alô minha sapatarita Róres de AXU Pernambuco Organização meu amigo Pitim Essa daqui é o do sucesso do rei da pegada Essa é nossa hein Eu tava na vaquejada Me lembrei o que passou Eu vou lhe dizer agora Fala do meu ex-amor Meu amigo fazendeiro Foi ela que me deixou Porque não tinha dinheiro Ela me abandonou Fiquei desorientado Bebendo pensando nela Vendi até meu cavalo Meu gibão e minha cela Gastei tudo que eu tinha Por causa dessa donzela Hoje eu tenho dinheiro Tenho Deus no coração Tenho uma mulher que amo A filha do meu patrão Eu gosto de vaquejada De corrida e de morão Beijo a boca de mulher É a minha perdição Estouro raqueiro Vai descendo raqueiro Vai representando a minha cidade É a chupa e no burro Eu tava na vaquejada Me lembrei o que passou Eu vou lhe dizer agora Fala do meu ex-amor Meu amigo fazendeiro Foi ela que me deixou Porque não tinha dinheiro Ela me abandonou Fiquei desorientado Bebendo pensando nela Vendi até meu cavalo Meu gibão e minha cela Gastei tudo que eu tinha Por causa dessa donzela Hoje eu tenho dinheiro Tenho Deus no coração Tenho uma mulher que amo A filha do meu patrão Eu gosto de vaquejada De corrida e de morão Beijo a boca de mulher É a minha perdição Essa daqui vai pra toda raqueira Mas no meu Brasil É só enchendo e derramando meus raqueiros Fechou papai Alô meu parceiro Joel das Logas Grafa de Acheu Pernambuco Eita é o piseiro do rei da pegada Vai estourar mais uma vez Meu rei da pegada Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mais um pouco eu tenho posso te dar Não tem vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Ei menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida Deus Ai Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida meu Deus A minha vaqueira Vai no meu Brasil Eita minhas vaqueirinhas Deixam o Pernambuco Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mais um pouco eu tenho Eu posso te dar Não tem vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Ei menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida meu Deus Vai Menina linda Por favor Casa mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida Deus Esse é o piseiro Do rei da pegada Boa Esse vai estourar De novo papai E nos teclados É um toiteca Pluxa pai Vai Tchau Alô meu parceiro Tô em baixinho Vai divulgando o rei Papai É chupa Pernambuco Essa daqui é estourada Essa daqui é do meu teclado Deixa eu tô em teclas Papai Tu quer o rei Vem Tu quer o rei Vem dar Tu quer o rei Vem cá Mas olha o velho Vai No meio do salão A mulherada doida Pra pegar em tua mão Mas olha o velho Descendo até o chão E a mulherada doida No cheiro do seu cartão Mas olha o velho Vai descendo no salão A mulherada doida Pra pegar em tua mão Mas olha o velho Descendo até o chão A mulherada doida No cheiro do seu cartão Chegou o mês E o vento é emeirado Eita a vida boa Desse velho aposentado Ainda tira a pensão Da falecida Gasta o dinheiro todo No forró das rapariga Chega na festa Todo emeirado Volta pra casa Sem nenhum Tos tão furado Mas olha o velho Vai descendo no salão A mulherada doida Pra pegar em tua mão Mas olha o velho Vai descendo até o chão E a mulherada doida No cheiro do seu cartão Mas olha o velho Vai descendo no salão A mulherada doida Pra pegar em tua mão Mas olha o velho Descendo até o chão E a mulherada doida É pra pegar em tua mão E vem sem nenhum E tem nenhum que tão furado Mas lá vai um velho Vai no meio do salão E a mulherada doida É pra pegar na sua mão O lastão ements E a mulherada doida Pela participação, vai estourando nós dois papai Chama Esse é o pizento, o rei da pegada, a boca de taboca pra todo o Brasil papai Estourou Seis horas da manhã eu batendo virado com o sol ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende, tô quase doente de tanto sofrer E na batida do grave batendo sem compaixão, e no som da surpresa pisa no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber, só não esqueci de quem devia me esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de saudade que maltrato e faz oer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de saudade que maltrato e faz oer Volta a beber, senão eu volto a beber Seis horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende, tô quase doente de tanto sofrer E na batida do grave batendo sem compaixão e no sol nasce o pise, pisando no meu coração Eu já bebi tudo o que tinha pra beber, só não esqueci de quem devia me esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você, lapada de saudade que maltrata e faz zoer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você, lapada de saudade que maltrata e faz zoer Volta a beber senão eu volto a beber Estourou! Esse é o piseiro do rei da pegada, vou estourar mais uma vez Bora minha vaqueira, manda o meu Brasil Bora minhas vaqueirinhas, chama mamãe Vai! Olha o Silvinho que é, olha o Silvinho que vem descer na minha gatinha Chama o Silvinho Alô meu parceiro Sissi, a turma de Petrolina, Pernambu Chama! A mulherada tudo doida, tudo querendo dançar Elas falam agora a moda, é sentar no colo do pai A mulherada tudo doida, tudo querendo dançar Elas falam agora a moda, é sentar no colo do pai Vem bichona, desce deliciosa, vem dançando e rebolando que menininha gostosa Vem bichona, desce deliciosa, vem dançando e rebolando mais que menina gostosa Vem bichona, desce deliciosa, vem dançando e rebolando mais que menina gostosa Vem bichona, desce deliciosa, vem dançando e rebolando mais que menina gostosa Senta, 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 vai, vai, vai descendo gostosinha no colinho do papai Senta, 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 vai, vai, vai descendo gostosinha no colinho do papai Senta, 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 vai, vai, vai descendo gostosinha no colinho do papai Senta, 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 vai, vai, vai descendo gostosinha no colinho do papai E vem por cima, cai no colo do papai, vai gostosinha Alô minha sapataria, tá forte, deixa o Pernambuco Vai derrubando nós aí meu amigo Pitic Chama pra cima meu raqueiro Alô meu parceiro Rogério da Banca Vai divulga nós aí papai A mulherada tudo doida, tudo querendo dançar Elas falam agora a moda é sentar no colo do pai A mulherada tudo doida, tudo querendo dançar Elas falam agora a moda é sentar no colo do pai Vem bichona, desce deliciosa, vem dançando e rebolando que menininha gostosa Vem bichona, desce deliciosa, vem dançando e rebolando mais que menina gostosa Vem bichona, desce deliciosa, vem dançando e rebolando mais que menina gostosa Vem bichona, desce deliciosa, vem descendo e rebolando mais que menina gostosa Senta, 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 vai, vai, vem descendo gostosinha no colinho do papai Senta, 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 vai, vem descendo gostosinha no colinho do papai Senta, 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 vai, vai, vem descendo gostosinha no colinho do papai Senta, 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 vai, vai, vem descendo gostosinha no colinho do papai Esse é o pisete do rei da pegada boa Essa daqui é a estourada, essa é nossa, hein Essa vai estourar nos paredões Essa daqui é do rei da pegada boa Estoura papai Bora gostosinha Me prepara, eu tô pronto O piseteiro já começou o botoxiano E o meu gravão tá em cima do calor As mina tudo de shortinho, eu me amarro Me prepara, eu tô pronto O piseteiro já começou o botoxiano E o meu gravão tá em cima do calor As mina tudo de shortinho, eu me amarro E quando toca o piseteiro, elas ficam se pisando As mina joga o rabetão Passo o rabetão, enxugo o rabetão A som do meu paredão, as mina joga o rabetão Olha que crico o rabetão Passo o rabetão, em cima do vaqueirão As mina joga o rabetão Passo o rabetão, enxugo o rabetão Ao som do meu paredão, as mina joga o rabetão As mina joga o rabetão, crico o rabetão Enxugo o rabetão, ao som do meu paredão Estourou O véi da pegada estourou de novo E a galera chupa Eita, piseteiro apaixonado Me prepara, eu tô pronto O piseteiro já começou o botoxiano E o meu gravão, em cima do calor As mina tudo lixote e eu me amarro Me prepara, eu tô pronto O piseteiro já começou o botoxiano E o meu gravão, em cima do calor As mina tudo lixote e eu me amarro E quando toca o piseteiro, elas ficam se pisando As mina joga o rabetão Passo o rabetão, treme o rabetão A som do meu paredão, as mina joga o rabetão Que passa o rabetão, prepara o rabetão Ao som do meu paredão, as mina joga o rabetão Olha que passa o rabetão Enxugo o rabetão, ao som do meu paredão As mina joga o rabetão, passo o rabetão Enxugo o rabetão, em cima do meu paredão Papai Vai escorou Vai E chama meu subinho Bora minha vaqueira, mas no meu Brasil E chama o raqueira Isso é pegada boa ao vivo Chama papai É sexta-feira de novo Já sei aonde isto vai dar É dia de show de novo Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar Fica sem chorar Chama assim ó Aí eu bebo, vai E fico tonto, deslendo de nada Nem do meu nome Esqueço tudo, pá Eu faço tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo, diz E fico tonto, eu lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo, pá Faz tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só vivo Bico, 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 bico Não me atende, eu só vivo Bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só vivo Bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só vivo Bico, bico Alô, zó, 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 zó De novo, sem dar se eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar Senhora, aí eu bebo, vai E fico tanto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, vai, eu faço tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu bebo, eu digo, cai, fico tanto, ei Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, vai, eu faço tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só vivo, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só vivo, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Passa por cima, não me atende, eu só vivo, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só vivo, bico, bico Chama meu papai Bora, raqueiro, swinga, chama na pegada, isso é pegada, bom ao vivo Isso é o rei da pegada, bom de Itacoca pra todo o Brasil Estourou Chama pra cima meu raqueiro, chama pra dançar minha galera Isso é pegada, bom ao vivo, vai Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o velho, é aquela fuleragem Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o velho, é aquela fuleragem Dentro do caminhão é só sequência de vontade Quica, 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 vai, mas fica com vontade Quica, 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 vai, mas fica com vontade Quica, 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 vai, mas fica com vontade Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o velho é aquela fuleirais Menina indecente que gosta de sacanagem Quando ela vê o velho é aquela fuleirais Dentro do caminho a massa é sequência de vontade Kika 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 rai mas fica com vontade E vai mais quica com vontade Estourou E nos teclados é um toiteco Vai pai puxa Chama papai Chama por cima meu ceclado Vem e os gravações papai Estamos ao vivo Estiga desta danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Estiga desta danada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum no sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum no chão Chão, chão jogando esse bumbum no chão Chão, 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 joga nesse bombom no chão Chão, chão, joga nesse bombom no chão Chão, 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 joga nesse bombom no chão Chão, chão, joga nesse bombom no chão Chão! Suí que bom! Chique bem! Estrigada esta danada Movimenta e vem por cima, vai Sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Estrigada esta danada Movimenta e vem por cima, vai Sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bombom no chão Chão, 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 joga nesse bombom no chão Estourororororororororororororororororororororororororox Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir e pra gente rolar um prank Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo o meu colchão Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Simbora meu raqueiro, bora suína Pega o suído, pega a tia, vai descendo até o chão Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir e pra gente rolar um prank Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo o meu colchão Faca pra nós te ver, pode ser pra ver o chão Tô preparado gostosa, vem! Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão A chuva caiu no meu sertão Já tem a minha casa e também o meu carrão Já tem até cavalo que se chama alazão Já tem minha do cabo, só falta o paredão A chuva caiu no meu sertão Já tem a minha casa e também o meu carrão Já tem até cavalo que se chama alazão Já tem minha do cabo, só falta o paredão Eu vou pegar o meu rebão, vou colocar meu alazão Lá dentro da vaquejada eu alo um paredão Com uma grada e whisky sem agradecer Lá dentro da vaquejada hoje vai ser desmantelo Corre vaqueiro, bota esse boi no chão Mostra que teu cavalo é o melhor da região Corre vaqueiro, olha pro teu patrão Se tu bater a senha eu vou te dar um caminhão Corre vaqueiro, bota esse boi no chão Mostra que teu cavalo é o melhor da região Corre vaqueiro, olha pro teu patrão Se tu bater a senha eu vou te dar um caminhão Estourou! Alô meu amigo, tô de bebê Vai divulgando o ré e mora Tchan! A chuva caiu no meu sertão Já tem a minha casa e também o meu carrão Já tem até cavalo que se chama alazão Já tem minha do cabo, só falta o paredão Eu digo que a chuva caiu no meu sertão Já tem a minha casa e também o meu carrão Já tem até cavalo que se chama alazão Já tem minha do cabo, só falta o paredão Eu vou pegar o meu reboco e colocar no alazão Lá dentro da vaquejada eu alugo o paredão Com uma grada e whisky sem agradecer Lá dentro da vaquejada hoje vai ser desmantelo Corre vaqueiro, bota esse boi no chão Mostra que teu cavalo é o melhor da região Corre vaqueiro, olha pro teu patrão Se tu bater assim eu vou te dar o caminhão Estourou Pincel pizento, ré da pegada boa Eita swing estourado menino Farmácia Brasil Organização meu amigo, Ednal Chama o raqueiro Bora swinga Tchau 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 Tchau, tchau.